E... Puta que... Assalto Ih mano, vamos lá que tá ajudando, não dá não? Dá, dá, dá pra ti, teve isso ali, vamo Vai, 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 vai... Ah galera, confusão aqui Nossa, que isso? Ô Sérgio, você tá bem mano? Mano... Meu Deus... Você tá bem, você tá bem? Passou um gato na frente, vocês que eles vieram, não consegui sair, não quebra-mola... Um mecânico de novo aí mesmo Meu Deus do céu Vai já? Caralho, que susto, porra Meu Deus do céu, bora lá nos caras lá Galera, começando aí mais um episódio da vida desse de Nelson Vamo lá buscar os caras, eles tão lá na loja de roupa, será que eles vão tá lá? Meu Deus do céu Pior que eles tão lá mesmo Caraca, me gostou Entra aí Entra aí no carro aí mano A porta tá aberta, e agora? Vamo fechar, pera aí Tava chamando a gente pra assaltar É verdade Ai meu Deus, acho que eu fiz coisa errada Vocês tão com arma não, né? Tô Putz, é verdade, né? Tem que largar essas armas Como é que é? Pera aí, para o carro, para o carro, gente Sai do carro aí que eu vou tirar essas armas então O Knight não quer Pera aí, então fica aqui na minha frente É velho, é muito caro, velho Cara, velho, quase, quase Pronto Tchau, removeu todas as armas aí, droga Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Pô, eu quero fechar o porta-malas, eu não consigo, galera O porta-malas que tu quer fechar, mano Tá com problema no carro Acabei de comprar o carro Ele já tá dando problema no porta-malas Pera aí, vou fazer uma coisa da hora aqui Vou rebaixar o carro no máximo aqui, galera Carai Acho que eu rebaixei demais, né? Tu acha? Rebaixei o carro todo, hein? Opa, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Aê, foda-me Toma, toma um chovinho de bolo É, tem que tomar E aí, o que que tá acontecendo aí na vila aí, na cidade aí? Ô cara, ô, ô Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou chamar a polícia Era pra derrubar ele Era pra derrubar ele Era pra derrubar ele Mas então, rapaz, o que que o cara tá falando? Ô, ô, ô Filha da é, mano Se não bem, então tá bom, cara É isso aí Só progresso, só progresso Esses caras tão usando, tão usando droga Eu quero que alguém tenha que assaltar a gente Ô mecânico Fala aí, mano, você tá de boa? Você tá de boa, mano Galera, vou subir o carro aqui, absolutamente Quer ver? Meu Deus, você virou controlar os caras de algum jeito, mano. Vou levar eles na base militar e vou prender eles lá, se liga. Vou prender os caras na base militar, velho. Ai! Tá bem aí, mano? Tá bem aí? Tá bem aí? Não, ajuda aí, não, ajuda aí. Essa porra é um assalto. Demora a vida não, caralho. O que aconteceu, mano? Os caras tão assaltando. Deixa os caras nadando, hein? Cadê o Sérgio, mano? O cara sumiu, velho. Ele é policial também. Tinha que reagir, mano, pra ajudar o cara lá. A gente ia estar paisando. Bora, bora, tô arrumado, tô arrumado, tô arrumado. Bora, 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 bora. Não, não, peraí, deixa eu ver. Não, mas os caras são os meus pôr, eu acho. Deixa eu olhar. É, os caras nem estavam conversando. É. Opa, peraí. Ô, porra. Opa, pode falar, pode falar. Seus pôrnos. Pô, mano, meu carro, porra. O cara matou, aí eu, velho. Puta merda. Porra, mano. Ah, não, agora elas vão ter que achar o cara. Botamos ainda a mensagem, tipo, no zap ali. Porra, mano, vamos ter que voltar lá e reagir pra agora. Galera, agora é o seguinte, velho. Tá uma loucura essa vida da madrugada, velho. Vamos ter que caçar esses caras, velho. Sérgio, tá tirando, mano, os caras lá. É que o Sérgio tá falando ali que ele tava no banheiro, né? Na vida real. E aí ele voltou, os caras estavam mirando, ele não entendeu nada. Ele chamou os caras de corno, aí os caras mirou e atirou em todo mundo e deu treta. E aí eu arrotei. Espera, volta pra vida aqui, né, galera? Falta 17 segundos, né, mano? Ainda bem que nesse jogo a gente volta pra vida, né? Porque na vida real, se morrer, já era, né? Não dá pra voltar não, beleza? Pelo menos é o que a gente sabe até então, né? Mais uma filosofia do Rafa aí pra vocês. Mano, 5h30 da manhã, velho. Eu tô gravando desde 3h da manhã aqui nessa vida insana. Ô, mano, por que você me matou, velho? Não fiz nada. Olha, tá lendo noção, né, mano? Se dá bom. Não vai subir atendimento. Você tava bugando o P2, metade boa. Quem? Ai, Lucas tá ali, ó, chegando. Vamos na base lá, vamos na base lá. Não, pode dirigir, pode dirigir. E aí, rapaziadinha? E aí, corno? E aí, corno, beleza? É, você é um cornão. Como é que é o seu nome? Fala aí, o que que é, mano? Onde está ele aí, mano? Onde está ele aí, mano? Onde está ele aí? Roubaram o seu carro, Sidney Nelson. Remove, remove, remove. Remove, remove. Remove, agora vamos lá. Vamos lá cobrar do cara, vamos lá cobrar dele. Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Em cima aqui, ó. Eu arrombado, olha aí, mano. Pera aí. Ele me matou, velho. Ah, não, velho, morri de novo. Porra, não aguento mais ir pro céu e voltar. Ô, ô, mano, perfeiado, né? Ô, mano, não pode matar aqui. Se mata aqui, vai ver. Mata aqui, não. Mata. Mata. Mata, não é um machão, não. Mata aqui. Mata. E aí, Sérgio? Tem um carrozinho, velho. Ô, Christian, Christian. Oixi. Oixi. Confio. Esse Igor aí, ponta e ficar, tá puxando arma na zona verde, derrubando aqui, mano. Ô, mano, eu não conheço você de algum lugar, mas foi. Cala a boca. O que que está acontecendo? Vem, Sidney Nelson. Mentira. Ai, meu Deus do céu. É, o que que aconteceu? Oi. Tá no TS lá, mano. Que? Cola lá no TS. Não acaba o atendimento. Ah, tá. Eu vou te dar um monitor. Oi, gente. E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? Você sai daqui, tio. Na moral, eu sou irmão do Sidney Nelson, cara. Eu sou irmão do Sidney Nelson. E aí, vem com a parada, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. 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 Vai, dois, três, dois, três, dois, três. Vai, dois, três, vai. Bando em quadro, velho. Meu Deus. Fudeu. Puta que pariu, mano. Você tá fudido. O Night tá fudido. Ô, isso aqui, isso aqui, isso aqui me roubou. Ele me roubou isso aqui. Isso aqui me roubou. Vai, vai, vai. E aí, e os quatro aí? Qual é a direção? Tô tudo limpo aí. Tô limpo. Todo mundo limpo. Tô limpo. Tô limpo. Tô limpo. O senhor, dá um jeito. Algeme esse cara aí, olgeme ele aí. Algeme esse maluco aí, senhor. Ele tá fugindo aí, ó. Tô dando fuga aí, ó. Vai morrer, vojô. Quem que tá abordando a gente? Qual que é o nome do senhor? O carro tá no nome de quem? Tá no meu nome. Meu nome. Meu nome. Meu nome. Esse cara não cala a boca Eu sou soldado da Força Tática Eu tô limpo aqui Não tenho nada não Pode revistar tudo aí Eu sou Cabo da Força Tática Eu tô junto com o Sidney Nelson Como que eu ganho as gemas Pra gente ficar calado? Oxi Cala a boca, mano Cê é porra Essa abordagem tá mais bagunçada que minha casa Cabo Sérgio, da Força Tática Eu sou o da Força Tática também Não, tu não é não Eu sou sim Sou sim Sou sim Tá presente, gente Cala a boca, mano Deixa os cara abordar aí, porra Cala a boca Oxi Oxi Vai os dois aí, ó Ela começou, ela começou, bói Ela começou aqui Quer tomar um sorvetinho não? O que eu falo, mas eu acho que a abordagem dos senhores não está correta, hein Dá um jeito nesse cara aí, de cueca aí Ele tá meio louco Os três aí tá liberado Vou levar ele pra tomar um sorvete Pega esse corno aí, dá um enquadro aí Vai, vai pra parede, ó de cueca Vai pra parede, vai Se fruteu Vou te matar, vou te matar, vai, véi Bora, bora, bora Vai morrer Mano, por que que meu carro tá brilhando assim? O que aconteceu? Cadê meu carro? Minha Hilux rosa Essa daqui é a Hilux rosa Meu carro tá brilhando, véi Tira isso, pelo amor de Deus Eu quero rosa Mas peraí, o Knight não tava armado? Como é que ele não foi preso? Não sei, mano É que aquela polícia tava toda errada, véi Os caras fizeram a revista toda errada Que isso? Vem, 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 entra no carro Vamos lá na base que eu tenho que reparar minha vida e pegar colete Mano, esses caras ficam... Toda vez que eu tô aqui na cidade, véi Os caras ficam falando de vídeo, de clássico Eu nem sei quem que é esse cara, véi Eu sou o Sid Nelson, mano Né, mano? Esse cara deve ser meu clone, né, véi? Não é possível O Sid Nelson, você quer uma grana aí pra tu começar? Cara ou não, mano Como é que é essa grana aí? Eu tenho 77 milhões aqui Puta porra Ô, Christian, sou irmão do Sid Nelson, mano Olha a minha cara Igual Mas caso que ele dá pra mim Eu vou teste em dois segundos Todos os dinheiros é bem-vindo Que isso? O cara deu 50 milhões pra mim? Ai, eu tô desfriado, Prudu Que isso? O cara me deu 50 milhões Meu Deus Ô, louco, mano Eu vou até fazer uma dança aqui pra você Peraí Olha aqui, olha aqui Essa grana eu vou usar pra melhorar a cidade aí Vou ajudar os pobres aí, beleza? Vou ajudar os pobres aí, beleza? Peraí, o que que é pra fazer? Pra você morrer o dinheiro? É, é Quanto que é pra dar? Me deu 45 kk e 55 kk pra ti, kk pra ti 45 milhões? Peraí, então Peraí, vou te transferir 5 3 milhões, peraí Mano, é muito daí Não precisa tudo isso Não, vou dar 3 milhões pro cara Porque ele me ajudou aqui, galera Nossa, o Knight tá até agora aqui, coitado Entra aí, Knight Ô, mano Eu encontrei aqueles caras que mataram a gente lá Aqueles do rodo lá Entra no carro aí Vamos procurar eles Entra aí, entra aí Eles estão numa moto Eles estão numa moto igual aquela do Batman, tá ligado? Vamos ver se a gente acha esses caras aí, velho Eu vou achar esses caras, velho Eu tô bolado, velho Esses caras estão arregaçando Destruindo meu carro Já me mataram Vamos ver se eu acho esses conas aí Sai da rua aí, mano E agora, e agora? E agora? Corno, corno, corno E aí, mano? Vem aqui na mão Põe 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 na mão Pera, pera, pera Vou lá, vou lá Pera, pera, pera Vai ter dobrado Vai ter dobrado Cadê, cadê? Cadê, cadê? Pera, pera, não sei O que acha esses caras, velho? Eles estavam por aqui Naquele carro preto, não? Esse carro preto ali, não Pode ser E agora? E agora? E agora? E aí, e aí E aí Eu to meteu o carro, né? Aiii Meu Deus Eu vou te matar, vou te matar Vai, vai, vai Mano, sai daqui, pô Vou furar o pneu da moto dele Pera aí, vou furar o pneu Vou furar o pneu Vou furar o pneu Vou furar o pneu Aiii, aiii, aiii Ó o cara olhão, o cara olhão Eita porra Eita porra Matei os dois Boa, mano Meu Deus do céu, velho Ha, ha, ha Tchau